Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo, me chamo Joaquim Kofi, este é o meu canal, então pessoal, este vídeo eu vou mostrar o que passa aqui em Moçambique ou na África, né, tipo os canais brasileiros que passam aqui em Moçambique, eu agora estou aqui assistindo, né, os programas brasileiros também que estão a passar aqui na TV, então quis compartilhar com vocês o que passa, o que a mídia passa para nós e porque normalmente nós vemos que a mídia não passa boas notícias, né, então sempre mostra o lado errado de cada país, então eu quero compartilhar com vocês, mostrando a vocês o que eles transmitem a nós, então sem mais de longa, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder o vídeo que eu vou lançar aqui no canal, se já é inscrito, então compartilhe o vídeo com aquilo quanto é amigo seu para podermos crescer aqui no canal e pessoal, então agora eu vou mostrar os canais que passam aqui na televisão, então fique ligado e se está gostando do vídeo, então compartilhe, comente lá embaixo o que você está achando do vídeo e revisa outros vídeos estão lá embaixo e então é nós, então não se esqueça de deixar seu like, né, e se inscrever no canal, então vamos a mais um vídeo Então pessoal, o primeiro canal que eu vou mostrar é este aqui, eu não sei se vou tomar o banho de direitos autorais por causa do volume que eu estou a usar aqui, então para evitar, eu vou diminuir um bocado de volume porque essas coisas de vir globo, às vezes ele tem desejo de autor, então só vou mostrar de novela, né, este aqui é o canal de novela, chama-se Eva Plus, Eva Mais, né, então este canal também é um dos canais, acho que é do Brasil, né, tipo, a dublagem da novela é brasileira, então, eu vou poder mostrar aí, outro canal, eu vou mostrar outro canal aqui, para vocês poderem ver o que passa realmente aqui em Moçambique, aqui temos telemundo também, temos telemundo, que vamos poder ver também aqui Este canal também é de novela, vou tentar aumentar o volume aqui, mas por causa de direitos autor, eu não sei se este vídeo aqui vai permanecer, então vamos aí aumentar o volume Então quase muitas novela aqui, são dublagem brasileira, vamos procurar mais outro canal, este aí é o telemundo porto, vamos procurar outro canal Vamos ver Vamos ver Vamos ver TV Record Vamos ver o que passa aqui Então, já temos a notícia aqui, talvez essa notícia não seja boa Então, afogamento é um rio, uma criança, né, então uma criança de 6 anos é encontrada morta Então, essas notícias são as que deixam mais as pessoas chocadas, né, é por causa da mídia Então, vamos poder girar, vamos ver mais outros canais, depois vamos voltar mais para este canal, né, vamos poder ver Vamos poder ver a realidade brasileira, então vamos por aqui Novela, aliás, são desenhos animados para crianças, mas a dublagem também, talvez brasileira, vamos já e ver Jim Jam Não, este aqui é da dublagem portuguesa, então vamos ver de novo aqui, Panda Bigs, é de desenhos animados também Esse aqui é da dublagem portuguesa, vamos por Panda Vamos ver esses canais Esse aqui é um canal de Moçambique, né, que passa música e tal Então, para vocês que ainda não curtem aqui os canais moçambicanos também Este aqui pode servir também para vocês poderem aprender alguma coisa de Moçambique Como vocês têm muita curiosidade em conhecer Moçambique, essa é uma das coisas Então, este é o canal de Moçambique, é um canal também de notícia, chama TVM TVM também, é um canal de notícia Aqui eu acho que não vou tomar banho também, não vou apanhar spam Por causa dos nossos canais ainda não estão bem registados no YouTube Então, vamos poder ver mais outro canal aqui, STV Canal de notícia, também as notícias começam a essa hora, né Está aqui, talvez dê um breve intervalo Um breve intervalo aqui, Miramar Não recorde, estava aí a dar balanço geral também De notícia Vamos poder ouvir, aumentar o volume aqui para poder ouvir Então, aqui as pessoas talvez deram uma denúncia de queixa Uma que, assim, nas empresas e tal Perderam a ligação Com o senhor Pedro, por causa dessa situação Enfim, sabemos também do que aconteceu Fazemos comunicação Está aí, nós vamos ver outro canal de Viu Sucesso, também um canal de Moçambique Vamos voltar para a TV do Brasil Para poder ver aquelas notícias Chocantes Chocantes Então, este será o último canal de nós mostrar aqui Está aqui, vamos ver essas notícias Morte em São Paulo Criança que empinava pipa Entra em terreno e é atacada por seis cães Então, vamos ver aqui Atacada por cães Então, ele entrou no terreno para pegar uma pipa É verdade Esta imagem mostra os momentos de desespero Depois que um menino de nove anos pulou o mundo para buscar a pipa No começo da tarde, ele e os amigos brincavam num parque Ao lado de uma garagem desativada de ônibus Quando a pipa se soltou, foi parar no terreno onde estavam os cães Assim que o garoto pulou, foi atacado Pessoas que estavam na rua, gritavam e jogavam pedras para tentar afastar os cães Ele foi pegar uma pipa E os cachorros estavam lá e ele viu Então pessoal, este é o vídeo de hoje De mais ou menos o que passa aqui em Moçambique Na televisão E então, vamos poder ver aqui o próximo vídeo Então, vou postar pelo menos estes vídeos Nesta semana Então, fique ligado Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sino das notificações para não perder o vídeo Que eu for a lançar Vê-se na titular Lançaram o vídeo nesta semana Aí o jovem tinha passado do controle Então, vamos finalizar o vídeo por aqui E é nóis pessoal Tchau Tchau